11 Mostra aí pro Felipe agora Que eu tô filmando aqui Pessoal, nós estamos fazendo a soltura aí Pessoal, aí ó Vocês que acompanham o canal aí Antilápia Saint Peter e uma antilápia Ah, é ancestral, né Aí ó Ancestral, gente, porque ela é Saint Peter, mas ela não se desenvolveu Tá Então ela ficou preta Então a gente fala que é uma antilápia ancestral Estamos jogando nesse lago aqui, pessoal Daqui três meses a gente vem dar uma olhada aí Não tem traíra, tá, gente, aqui esse lago Bom, pelo menos não tinha traíra Tinha beta, tricogate O cabote, né, o cascudo E tamo aí, ó Quantos peixes, Felipe? Vou tirar as minhas consenhas e perdi a conta Uns 20 Mas não tem 30 peixes, não Eu acho que tem mais de 20, isso Acho que não tem mais de 30, não Aí, ó Pessoal, eu já limpei esse lago aqui Eu tenho alguns vídeos no meu canal Eu já limpei Dei banho Trazer a minha pitbull pra nadar aqui nesse lago Limpei essas baqueiras tudinho, ó Era bom demais Mas é assim Sobrou um pouco de água, né É que a gente coloca peixe aqui A pessoa descobre, gente Que tem um peixe aqui dentro da água O cara no outro dia tá com uma tarrafa aqui Jogando tarrafa em cima Né O pessoal aqui Não faz a prática da pesca com anzol, né Tá aí, ó O Felipe aqui Me ajudando mais uma vez aí, ó O Felipe Zé da Manga Mais um Pessoal, o Felipe falou aí que Não tem visualização Os vídeos que ele aparece aqui no meu canal Entendeu? Falou que o pessoal não assiste Não compartilha Não comenta Não fala porra nenhuma Entendeu? Então vocês vêm aí, mano O que vocês fazem aí Se vocês quiserem comentar aí Alguma coisa aí Sobre o Felipe Zé da Manga Vocês comentem aí Deixa nos comentários aí E aí o lago tá aí, ó E o cara tá vazando pelo piso Vai se ferrar, ó O cara não soa não, ó Quem soa Eu tô soado, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui A saída aqui, ó Ó Já tem que Esse balde aqui Pra não lavar nosso pé, pô Porque não vai sair ali Vai tá com o pé cheio de lama Aí, pessoal, lugar Vai ter aquela subidona ali, ó Tá vendo? Vai ter Vai ter uma subida Vai ter uma subida do caramba ali Agora pra gente subir E depois tem um lamaceiro Pra nós passar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau